Se não foi só pelo trabalho, me fala pra que que foi. Olha, eu sei que você tá chateada comigo. Ou seja, você quer dizer que eu tô errada e você tá certo. Mas você também errou, Eda. E nada disso teria acontecido se você tivesse... sido um pouco mais cuidadosa. Então você vai dizer que eu tô errada, em vez de se desculpar comigo, Serkan? Você ouviu o que eu disse? Eu não tenho nada pra ouvir. Eda, tem horas que eu não te entendo. Às vezes parece até que você é maluca. Você nunca me ouve, é impressionante. A gente não tem nada pra conversar, eu vou embora. Então tá, beleza, vamos embora. Acontece que eu não quero ficar no mesmo ambiente que você, nem por mais um segundo, eu vou sozinha. A gente tá no alto de uma montanha, como a gente vai embora, hã? Se precisar, eu desço rolando, desde que eu não esteja com você. Eda! Me deixa em paz, o que mais você quer de mim? É melhor entrar, a gente já tá ensopado. Eu já disse que eu vou embora, Serkan. Tá bom. Eu não sabia que você desprezava tanto a minha presença. Mas relaxa, tá? Você fica no chalé e eu vou embora.